Dê uma olhada nessas pessoas de todos os lugares do mundo ganhando dinheiro de verdade online apenas clicando em sites. Eles estão sendo pagos por cada clique que dão. Basicamente funciona da seguinte maneira. Você cria uma conta gratuita neste site, você clica nesses botões e cada vez que você clicar, você será pago. Mas se você ficar comigo até o fim deste vídeo, vou te dar algumas dicas bônus que com certeza ajudará você a fazer ainda mais dinheiro. Então fique atento para esses bônus. Antes disso, se você ainda não for inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora e ative o sino de notificações para ser uma das primeiras pessoas a ser avisada quando eu postar um novo vídeo sobre novas maneiras de como ganhar dinheiro online. E por favor, também deixe o seu like porque isso apoia demais o canal. Agora bora para o vídeo. O primeiro site que você tem que se cadastrar é isso aí. Eu vou mostrar outro site ainda, por isso é importante que você veja esse vídeo até o final, tá bom? Então o primeiro site é esse aqui, Neobuz. Então tudo que você tem que fazer é vir aqui em cima e registrar-se, registre-se. Vou ler aqui um pouco para vocês entenderem melhor como funciona esse site. No Neobuz será pago para completar pesquisas, trabalhar em tarefas de crowd searching, mini trabalhos, mini tarefas, ver anúncios, completar questionários, jogar jogos e mais. Ao contrário de muitos outros sites, oferecemos sempre as melhores remunerações possíveis pelas suas atividades, num ambiente seguro, amigável e multilingüe. Ou seja, eles estão aceitando pessoas de todos os lugares do mundo. E tudo que você tem que fazer para criar a sua conta é simples. Você vai colocar o seu nome de usuário, criar sua senha, confirmar sua senha, colocar o seu e-mail. Pessoa referente é a pessoa que te indicou para esse site, mas aqui não precisa, não vou fazer isso com vocês, porque esse não é o meu intuito. É apenas mostrar uma nova forma de como vocês podem ganhar dinheiro na internet. Então você não precisa colocar esse referente. Agora o ano é obrigatório, seu ano de nascimento e o código de verificação, que é esse aqui. Então você concorda com os termos, olha, e continua. Depois que você se cadastra lá, você vai ter que confirmar o seu e-mail. Então você vai receber um e-mail de confirmação no seu e-mail. Eu utilizei o Gmail da primeira vez e demorou um pouco para essa mensagem de confirmação chegar. Então eu acabei utilizando um outro e-mail com o Hotmail para fazer a minha conta e chegou super rápido. E eu acabei criando com o Hotmail. Foi bem mais rápido. Essa é uma dica que eu dou para vocês. Só que depois eu vi que a mensagem chegou no Gmail. Então se você for utilizar um e-mail do Gmail, é só ter um pouco de paciência que esse e-mail de confirmação vai chegar, tá bom? Então assim que chegar, você vai copiar e vai colar aqui o que estiver aparecendo lá para vocês. Colocar o código de verificação e terminar o seu registro. E depois que você confirmar o seu e-mail, você vai ser encaminhado para essa outra página aqui, para essa aba. Então você vai ter que colocar o seu nome de usuário, sua palavra-chave e confirmar sua senha de novo. No caso, sua palavra-chave, né? Então você vai enviar e pronto. Você já vai poder fazer os seus trabalhos. Pronto. Depois de você ter feito todo aquele processo e confirmado seu e-mail, você vai ser encaminhado para essa outra página aqui. Onde você vai ter todos esses relatórios de serviços, de ganhos. E aqui nós podemos ver como você pode ganhar dinheiro. Por exemplo, através de anúncios, de mini trabalhos, pesquisas, jogando jogos online gratuitos. Você vai baixar jogos, vai ver eles e vai conseguir acumular dinheiro também. Mas nós vamos focar aqui apenas em clicar no site, né? Mas depois, caso você queira, você pode explorar esses outros trabalhos aqui. Mini trabalhos e pesquisas também. Aqui são os trabalhos que você vai ganhar apenas por clicar no site. Você vai clicar nisso aqui. Vai abrir outra página. Você vai esperar por um minuto. E pay. Você já pode fechar porque vai aparecer uma mensagem para você. E você já vai ser remunerado por isso. Se você achou que os ganhos através desse site são muito poucos. Calma, ainda não sai desse vídeo. Porque o próximo site vai ser ainda melhor do que esse. É o bônus que eu te prometi. E falando nisso, se você quer ganhar dinheiro online de uma forma realmente profissional. Desde você conseguir uma renda extra. Transformar isso em renda principal. Então clique no primeiro link aqui da descrição. Que você vai ser encaminhado para uma ótima recomendação. Algo que realmente pode te ajudar muito a conseguir esse objetivo. Esse é o site bônus que eu vou mostrar para vocês. É o LitGPT. Esse aqui site, se brincar, é até melhor do que o primeiro site que eu mostrei para vocês. Eles talvez você consiga até ganhar mais dinheiro. E até mais fácil, com mais facilidade. Tá bom? Esse é um site também que você pode se cadastrar aqui no Brasil. Em vários lugares do mundo. Pera aí, eu vou dar uma traduzida aqui para vocês entenderem melhor. Não só vocês. Eu também entendi melhor porque eu não sei. Não manjo muito do inglês. Olha só. Benefícios dos ganhadores. Mais de oito formas de ganho. Retirada mínima de apenas 0,5 centavos. Ou seja, retirada em dinheiro ou BTC. Referências diretas e limitadas. Plano de atualização baratos e lucrativos. Bônus diário. E renda passiva. Aqui são as provas de pagamento de todas as pessoas que já retiraram dinheiro através desse site. Não de todas. São as mais recentes. As retiradas mais recentes. Então, tem pessoas de todos os países. França. Ucrânia. Tem pessoa do Brasil também. Tá vendo? Dia 3. Às 4 horas. Fez uma retirada. Então, tem pessoas do Paquistão. Bulgária. Venezuela. Índia. Então, se tem pessoas do Brasil também ganhando dinheiro. É claro que você também pode ganhar dinheiro através desse site. Eu vou te explicar como. Muito bem. Então, o que você precisa fazer mais uma vez. É vir aqui. Ó. Em registrar. Então, você vai colocar seu nome do usuário. Seu e-mail. Criar uma senha. Confirmar sua senha. Ele pede o referente também. Mas não é nada obrigatório. Você vai clicar no ícone que está aparecendo aqui. No caso, é o guarda-chuva. Então, clica. Já está aparecendo o país, que é o Brasil. Ele detecta automaticamente. Só precisa clicar esses dois quadrados aqui. Porque esse último. Mas se você quiser receber anúncios dele no e-mail. Então, não é bom não. Porque esses caras geralmente mandam muito e-mail. Então, isso vai lotar sua caixa de e-mail. Desnecessariamente. Então, você vem aqui em registrar. Quando você clicar aqui em registrar. Também vai aparecer a opção de você confirmar o seu e-mail. Então, você vai lá no seu e-mail. Então, no seu e-mail vai chegar uma mensagem igual a essa. Você clica nesse link aqui. Puff. Confirmar. Depois de você ter feito isso. Você só vai ter que colocar de novo o seu nome de usuário. E confirmar o seu e-mail e senha. E pronto. Você já vai vir para essa página aqui. Está vendo? Como vocês podem ver. Já tem um dinheirinho aqui. De algumas tarefas que eu fiz. E para você achar as tarefas é bem simples. Você vem aqui em ganhar. Que vai aparecer várias opções para você. A opção que a gente vê aqui é intercâmbio de tráfego. Nesse site é bom que também tem a opção de você ganhar dinheiro vendo vídeos. Mas nós vamos ver aqui na opção de tráfego. Então, você explora todas essas formas aqui de você ganhar dinheiro. Você vai clicando. E é algo super bem simples. E esse site é bom porque ele chega a mensagem que você já completou a tarefa. Ou seja, você não precisa esperar o vídeo acabar. Nem ficar muito tempo no site que você clicar. Porque ele já avisa aqui que a tarefa foi completa. E quando você for sacar o seu dinheiro. É bem simples. Você vem aqui em dinheiro. Depósito. Transferir. Retirar. Então, você clica aqui. Escolheu o método de pagamento. O PayPal. Vai adicionar a sua conta do PayPal aqui. Quer dizer, se for o seu caso. Caso você tenha outro método aí. Fique à vontade. Vai digitar o valor que você quer receber. E depois clica aqui em retirar. E pronto. E é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui. Eu espero que você também já tenha se inscrito no canal. E deixado o like nesse vídeo. Porque isso me ajuda demais. Demais mesmo. Tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. E agora, bora fazer dinheiro.